Olá! Quintas-feiras, aqui no blog Poemas da Nonô, às quintas-feiras temos Catarse das Palavras. Esta semana o poema intitula-se Quantas vezes faço o que não digo? Quantas vezes faço o que não digo? E quantas digo o que não faço? Quantas vezes consigo? E quantas nem dou um passo? Perco-me em pensamentos, com receio de agir? Fico fechada em tormentos, deixo oportunidades fugir? Presa às minhas crenças, limito a minha ação? Deixo o medo vencer, definho-me em depressão? Encho-me da raiva e culpa? Pupo máxima energia? Remeto-me ao silêncio? Perco a minha? Alegria? Ora, este é o poema desta semana. Na próxima quinta-feira temos novamente Catarse das Palavras, que são poemas um bocadinho mais negros, mas desta vez surgem associados ao tema do Natal. Amanhã temos, como sempre, o episódio em duas partes, que se intitula Este Poema Não é Meu e Diálogo entre Poemas. E voltem sempre para ver mais um poema a cada dia que passa. Espero então que tenham gostado. Até ao próximo episódio. E como sempre, Adeus! Olá! Olá! Diversos, Diversos, aqui no blog Nuno Poemas, temos Catarse das Palavras. O poema de hoje é intitulado How many times do I do what I don't say? How many times do I do what I don't say? And how many do I say what I don't do? How many times can I get it? And how many I don't even take a step? I get lost in thoughts, afraid to act. I'm close in torments. I let opportunities escape. Stuck in my beliefs. I limit my action. I let fear win. I languish in depression. I'm filled with anger and guilt. Save the most energy. I keep silence. I lose my joy. So, this was the poem of today. Next Thursday, I will come back with another Catarse of the Worlds. Tomorrow we have the big program that includes this poem is not mine and dialogue between poems. Until the next episode, as you already know, bye-bye.